Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, direto dos estúdios da TVE aqui de Porto Alegre. No programa de hoje vamos conferir os indicados ao Prêmio Açorianos de Música 2013 na categoria Álbum Pop, já que quase todos os concorrentes passaram já aqui pelo programa Radar. Os indicados deste ano são Apanhador Sol, Humberto Gessiger, Vander Wilder, Dynamite Joe e Celton. E a gente começa com a Dynamite Joe e agora a gente assiste o clipe da Dynamite Joe, da música Te Esperar. O grupo também concorre a melhor álbum pop do Prêmio Açorianos de Música. O vocalista Jorge Flores também disputa a categoria Melhor Intérprete. O clipe que a gente vai assistir agora é um dos cinco vídeos feitos para o disco O Outro Lado, que comemora os dez anos da banda, que também é DVD com documentário contando a história do grupo. O CD Insular, vigésimo álbum da carreira de Humberto Gessiger, é outro dos cinco indicados na categoria Álbum Pop do Prêmio Açorianos. O disco é o primeiro só com músicas inéditas em dez anos. Você curte agora uma das músicas do álbum Sua Graça. E agora vamos dar uma conferida no que o futuro nos reserva de atrações culturais para depois do Carnaval. Dá uma sacada aí no que a gente separou para vocês. E agora vamos lá.